Já pensou em jogar os maiores clássicos dos games? A BHS Games traz isso tudo pra você em um console retrô. BHS Games, a era de ouro dos games na sua casa. Contato na descrição do vídeo. Fala aí comigo, ralezeiros e ralezeiras do meu Brasil. Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo. E você tá aqui no meu e no seu blog Ralé. E tá no ar mais um Ralé News, edição da noite. Bom, galera, antes de começar esse vídeo, dá aquela moral e deixa aquele like pra mim aí pra gente bater a nossa meta de mil likes, beleza? Bom, vocês sabem que o monstro tá muito perto de chegar. Faltam 27 dias, se eu não tô enganado. Inclusive, uma notícia que foi vinculada que eu preferia não soltar porque acabou se tornando comum foi que... Aliás, eu soltei até nas minhas redes sociais, mas não quis fazer um vídeo sobre que o Xbox One X ele vai tá na Brasil Game Show e sim, eu vou conseguir jogar essa belezinha, se Deus quiser, né? Pelo menos não é possível, como imprensa, do lado lá no stand e trabalhando pra marca, pelo amor de Deus. Mas eu vou poder testar ele, galera. Poder falar pra vocês como é que é ter a sensação de pegar um Xbox One X na mão, um controle, e jogar um game dentro do console, né? Que tá no console. Então, eu vou ter a oportunidade de fazer isso, mas eu tô adorando também trazer várias outras informações sobre ele porque é muito importante, porque no final das contas é o que vai fazer você comprar ou não o console, certo? E o que eu trago pra vocês é uma notícia mostrando como é o resfriamento no Xbox One X O que é muito interessante também, porque a gente vem sofrendo durante todas as gerações aí com excesso de calor Na verdade, uns mais que os outros, né? Porque depende muito da região que você mora Se você mora numa região quente, se você mora numa região fria, como você condiciona o seu aparelho Como você cuida dele, aonde você armazena, né? Vocês sabem que tem que ter um espaço mínimo aí de um palmo pra você deixar o seu aparelho embaixo de um móvel e atrás também, e nas laterais, enfim Mas eu vou ler a matéria na íntegra pra vocês entenderem um pouquinho mais sobre o resfriamento do Xbox One X Um dos pontos fortes do design do Xbox One, especialmente do Xbox One S, é o seu resfriamento Tanto o modelo original do Xbox One, quanto o Xbox One S, possuem um sistema pra expulsar o ar quente de forma muito eficiente No Xbox One S, é especialmente surpreendente, especialmente se comparado a outros consoles no mercado Porque depois de horas e horas de uso prolongado, podemos colocar as mãos sobre ele e perceber que o console dificilmente foi perturbado pelo esforço feito Com o Xbox One X, tudo será mais eficiente Mas a Microsoft voltou a pensar em um método eficaz pra evitar o possível aquecimento do console Embora tenha uma tecnologia muito mais avançada e que vai gastar muito mais energia do processador, né? Enfim, esse é o resfriamento do Xbox One X Foi comentado em algumas ocasiões que o sistema de resfriamento do Xbox One X será líquido Mas não é assim, não é realmente o circuito de resfriamento líquido usual que podemos encontrar em PCs preparados pro alto desempenho É um sistema semelhante ao utilizado nas atuais placas gráficas high-end como a GTX 1080, criada pela Nvidia Assim como vocês estão vendo aí de fundo O resfriamento do Xbox One X não é baseado em um circuito de líquido, mas em câmaras de vapor suportadas por uma turbina E o dissipador de calor que o console usa pra evitar o aquecimento possui finas folhas de alumínio Que são os que transportam o vapor líquido dentro para fora A operação é simples, quando o console tá em plena capacidade O líquido dentro da câmera é aquecido e convertido em vapor Que só abre para o topo da câmera Onde é resfriado e condensado novamente E então no estado líquido retorna a zona inferior e o processo é repetido constantemente Que é uma maneira bastante engenhosa e silenciosa de colecionar o calor produzido pra expulsá-lo mais tarde Galera, não preciso nem falar que a tecnologia que será usada no Xbox One X é simplesmente surpreendente Como eu falei pra vocês, às vezes eu encontro vários inscritos que moram em locais com muito calor Muito calor mesmo, a gente tá falando de Nordeste Tem gente, tem inscrito meu que mora no México, pra vocês terem ideia Então assim, várias partes do mundo A gente acaba tendo a grata surpresa aí de inscritos que procuram canais em português E acabam caindo aqui no Blog Ralé, por exemplo Mas a questão é que a tecnologia utilizada é tecnologia de ponta Então vai ser com certeza uma preocupação a menos que a gente vai ter relacionada ao calor Mesmo porque, de certa forma, envolve até segurança, né galera? Porque se um equipamento esquenta demais e não tem pra onde sair Pode até fechar um curto, pegar fogo, tacar fogo na casa da pessoa, enfim É muito perigoso Inclusive até eu, por cisma, acabo desligando o console quando eu saio de casa E aproveito isso porque minha internet é rápida Então se tiver alguma atualização eu faço na hora mesmo O Playstation 4 Pro, a experiência que eu tô tendo com ele é muito legal Mas o bicho esquenta demais, viu? Nossa Senhora! E olha que eu tenho um FET aqui Aqui é o Xbox One FET também Mas esquenta demais Mas essa solução eu achei extremamente interessante Achei pertinente trazer pra vocês e espero que vocês tenham curtido, beleza? Então é isso, ralezeiros Se você não é inscrito no canal, se inscreve E, galera, me siga nas redes sociais porque assim vocês não perdem absolutamente nada Inclusive lá no Xbox Live Acabou o vídeo, corre pra me seguir lá Blog Ralé no Xbox, beleza? Blog Ralé, me segue lá Twitter, Facebook e Instagram Inclusive tô indo pra BGS E vou postar várias coisas no Instagram Corre pra ver lá Blog Ralé Inclusive se der certo eu vou fazer uma live também de lá, tá galera? Então é isso, deixa o seu like E continua divulgando o canal do Blog Ralé pros seus amigos Tamo junto e misturado E Deus abençoe a cada um de vocês Valeu, ralezeiros!